No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos aí trazer mais informações, mais notícias do Grêmio pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recado pra vocês sobre a 4 Rabat ou a 4 né, 4 Rabat, chamem como quiser. Cara, vocês conseguem fazer apostas e jogos de cassino altíssimos valores, com altíssimos valores, como assim no hotel? Cara, é o seguinte, lá vocês tem jogos que vão te render muito e o melhor, eles te deram aí, estão te dando na verdade pacotes especiais pra vocês iniciarem. Sem precisar colocar código promocional, bônus, cupom, nada, tu entra no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, cria teu cadastro, faça o depósito que tu já vai ter bônus aí pra vocês conseguirem jogar em qualquer modalidade lá dentro. E hoje eu vou jogar o Aviator, é um jogo bem conhecido, que a gente não pode deixar o aviãozinho explodir, né, antes da gente sacar o dinheiro. Beleza? Eu vou colocar aqui na tela pra gente jogar juntos, beleza? Vou pegar meu celular e eu vou colocar a gravação da tela aqui na tela pra gente fazer juntos, beleza? Eu vou começar aqui então com R$190,00, tá? Bora lá. Olha lá, ó. Não pode explodir o avião. Caraca, mano, perdi R$190,00. Vou botar mais, mano. R$390,00. Aumentei. Vamos R$390,00. Bora lá. Bora lá, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar, mas não pode explodir. Não pode explodir. Vamos. Vamos que eu quero jogar mais uma vez ainda. Vamos. Vamos conseguir, irmão. Consegui. R$639,00. Vamos botar mais. Vamos lá, vamos lá. R$490,00. Vamos voar mais. Eu quero tirar. Eu quero tirar. Vamos, meu amigo. Vamos, meu amigo. Ai, 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 ai. Eu tiro em quanto, gurizada? Foi. Tiramos. Nossa, vamos. É isso, cara. É isso. É isso. Caraca, mano. Já fizemos aí uma baita grana jogando em poucos segundos. Ah, Onotag, mas e aí? Tu vai sacar esse dinheiro? Cara, é muito simples. E cai na hora, tá? Eu já vou até fazer aqui. E já vou mostrar aqui o print pra vocês. Só um minuto, beleza? Aqui, galera. Peguei os dois prints pra vocês, tá? Primeiro, tirei o print do valor do saque, tá? Aí, gurizada. Primeiro. Primeiro print, tá? Colocando aqui na tela. R$1.398,00 para sacar. E depois, já tá aqui o valor do saque. Deixa eu colocar aqui na tela. O valor do saque que entrou na minha conta. Isso aqui é a Forra Bet, que te dá aí muitas vantagens pra tu conseguir jogar e ganhar aquela graninha extra. Vai lá, primeiro link no comentário fixado. Beleza? Tamo junto e vamos agora pro vídeo. É, gurizada. E vamos falar agora sobre Jean-Pierre. Como vocês viram no título. Galera, o jogador está pra voltar aos gramados. Como assim, Nauté? Que ele acabou de se aposentar. Tá me falando que ele vai voltar a jogar futebol. É o que está sendo dito, tá, galera? A aposentadoria do Jean-Pierre pode estar próxima do fim, tá? O jogador tem aí propostas do exterior pra voltar a jogar futebol. E há a possibilidade de que isso aconteça. A tendência, caso ocorra o acerto, é que o Meia atue, então, no exterior. Além, aí, num clube, um clube na nação, clubes da Rússia, outras equipes de ligas emergentes também procuraram aí os representantes de Jean-Pierre. E a Gaúcha ZH entrou em contato com o jogador. O jogador confirmou também que realmente existem algumas possibilidades e que ele analisa se pode ou não aí, de repente, aceitar alguma delas. Mas que o retorno oficial pra carreira depende da oportunidade que será oferecida. Ele está livre no mercado aí após a rescisão com o Grêmio, então ele pode acertar com qualquer clube. O Jean-Pierre enfrentou aí uma série de dificuldades nos últimos anos, após uma grave lesão muscular, atrapalhar aí a sua carreira. E o Meia também teve que enfrentar aí um tumor no ano passado. Então, ao acertar lá com o gira em suspor da Turquia, o clube turco aí, então, rompiu o contrato com o Jean e retornou pro Brasil pra realizar o tratamento. Recuperado aí, Jean-Pierre acertou com o Havaí, defendeu o clube catarinense no Brasileirão em 2022. Quando retornou pro Grêmio no final do ano passado, o jogador decidiu abandonar os gramados. E aí o grupo que administra a carreira do jogador comunicou a aposentadoria do mesmo. E o jogador tem 164 jogos como profissional. O Meia marcou 23 gols e foi apontado como, aí, foi apontado pelo Tostão, né, o craque da Copa de 70, como um dos jogadores de maior futuro no futebol brasileiro. Porém, não vingou e agora está aposentado e deve retornar se for por uma proposta muito boa aí da Europa que o jogador acabou recebendo. Comenta aí embaixo se vocês querem que ele volte, querem ver Jean-Pierre aí, resgatando, né, a sua carreira de volta. Comenta, deixa teu like, não te esquece, vai na Forra Bet, joga lá também, faz uma grana e depois comenta pra mim quanto que vocês ganharam. Beleza, gurizada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí